Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Santo, santo és santo, Jesus Tu, Filho de Deus, Tu és adorado, Senhor Tu és adorado neste lugar 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 Santo, Tu és santo Jesus, Filho de Deus Santo, santo és santo, Jesus Tu, Filho de Deus, Tu és adorado, Senhor Tu és adorado neste lugar 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 Santo, 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 Senhor Tu és adorado neste lugar De Deus